A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pedir um veículo Chave na ignição Vê se não destrói esse, viu? Vamos, Chorizo! Vamos, Chorizo! Que bom que a gente matou a Benítez! A CIDADE NO BRASIL Pelo dinheiro Sem dinheiro, sem tanques, sem armas, sem soldados Entendi! Yelena, Ronron, Lorenzo, eu e toda a La Morale Vamos atrás do castilho Dani, você mata o Mackay Isso não faz sentido O pau vai quebrar Vamos lá! Não, Chorizo, vim cá! Naviões a caminho! Corrones! Corrones! Sofrimento e duro Foi isso que as afazinas de 67 trouxeram a Yara A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Vem a parte vindo pela estrada principal Vou interceptar eles! Vou interceptar eles! Por você! A estrada! Você não vai! Não tem nada passando por ela! Chico! Pelo nosso futuro! Chico! Eles estão vindo pra cá E seguindo pro Ford Não comigo aqui Tem a porra de um tanque aqui Agora sim é festa Primeira! necesita isso Menude! Melude! Coloque o hospital! Prk! Agora sim! Parece sim! Vamos, vamos, vamos! Cachoeira! Tá bom, pode deixar. Gracias. Não! Peguei! Você é sinistro! O que foi? Não! 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 Tem mais tropas! Vem com a caixoeira! Essa sim! Mierda! Cachoeira! Você não morreu! Graças! Não! Não tem nunca, né? Essa ilha é nossa! Preciso de todo mundo aqui! Recuem pro prédio principal! Vou te mandar! Tá bom! Barreto! Boa! Abra! Ei! C�m! Os soldados estão vindo do pátio! Cunho! Vamos! Entendi. Venham para minha posição na sala de operações. O prédio principal precisa de ajuda. Vamos! Tiros voando sobre a piscina! Vai para o pátio! Rápido! Qual é, Zaltinder? Atirem agora! Granada, corre! Calma! Devidem! Vem venga! Vem venga! Não, não, não! Não, não, não! Vámonos! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!